Bom galera, meu canal é Liz Vilela e desde já deixe seu joinha aqui pra me ficar muito feliz. E hoje eu vou fazer uma tag pra vocês sobre ou isso ou aquilo. Se vocês quiserem estar fazendo essa tag também vai ter inscrições abaixo do vídeo e marquem eu que eu vou gostar de saber o que vocês colocaram. Bom, tag isso ou aquilo, maquiagem, blush ou bronzer, no caso blush, batom ou gloss, batom, máscara ou delineador, difícil, eu gosto dos dois, mas eu acho que máscara, corretivo ou base, base, sombras coloridas ou neutras, eu acho que neutras, sombras compactas ou soltas, compactas sempre, pincel ou esponja, pincel. Agora sobre esmaltes e unhas, empala, risqué ou colorama, risqué. Unhas compridas ou curtas? Curtas, eu tinha vontade de ter unha comprida, mas não dá certo. Esmaltes claros ou escuros? Escuro. Decorado ou não? Não, decorado ou não. Corpo agora. Perfume ou bode play? Perfume. Manteiga ou hidratante? Hidratante. Sabonete, em barra ou líquido? Em barra. Cabelos. Cabelo liso ou enrolado? Liso. Rabo de cavalo ou coque? Coque. Espray ou gel? Espray. Cabelo curto ou comprido? Curto. Agora curto. Cabelo claro ou escuro? Claro. Eu adoro meu cabelo claro. Agora perguntas aleatórias. Chuva ou sol? Sol, sempre. Amo sol. Verão ou inverno? Verão. Primavera ou outono? Primavera. Chocolate ou baunilha? Chocolate. Bom, galera, só isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até mais e até a próxima.